Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Olá comunidade, boa noite Para mim é motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você Fazendo o programa do Auri Que é sempre assim, é só sucesso Só alegria de bem com a vida Porque as pessoas que sempre estão aqui com a gente Fazer essa roda de conversas Porque eu considero não só a minha conversa Com as pessoas que estão sendo entrevistadas aqui Mas com você que está aí toda noite nos assistindo Nos dando essa audiência maravilhosa Fantástica aqui no programa do Auri É sempre para cima, onde eu ando O pessoal só fala do programa do Auri E no Valneizinha Porque o Valnei não canta a música toda O pessoal pergunta sempre O que é que eu para você não deixo? Pois é pessoal E hoje o papo vai ser muito legal Hoje nós vamos falar com uma pessoa Que eu considero assim Uma ativista social Porque ela entrou num esquema aí Que é fazer um grande trabalho Bem diferenciado Bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir Fica aí atento Que a gente vai ter um papo muito legal Quem vai apresentar a nossa convidada É você Valneizinha Ele sempre é assim Ele nunca consegue A Nádia A mulher do violão de ouro É isso aí E esse violão Nádia Bem vinda Querida Tudo bem Ele canta Ou ele toca Rapaz Eu gosto de cantar Ou tocar um pouquinho Mas não assim ao público Mas em casa No quarto Você é cantora de quarto Isso Não é de banheiro não Não, não, não De quarto mesmo De quarto mesmo É isso, correto Bem vindo ao programa A Nádia Agradeço Fiquei muito feliz pelo convite Você está feliz Olha se não De bem com a vida sempre Graças a Deus sempre Para cima Isso, correto É como as meninas ali Que vão fugindo Uma benção Aí vem e fala uma coisa E me fala Esse violão de ouro É de ouro mesmo? Isso Ele é considerado de ouro Por causa da assinatura dele Que hoje ele tem 500 assinaturas Num violão só 500 assinaturas Como é que cobre aí 500 assinaturas? Rapaz, não cabe ainda, né? Não cabe algumas? Cabe sim É pequenininha a assinatura Mas tem uma Meio grande aqui Essa aqui Estava meio caprichada Ele fez Parece com aquele pincel Pincel atômico Essa aí Tem uma assinatura Mas assim Que ideia Isso não é meio maluco, não? Foi através de um sonho Há três anos atrás Um sonho, um sonho, literalmente? Sonho mesmo, um sonho Ou um sonho de imaginação? Não, um sonho mesmo Você sonhou, dormiu, sonhou? Isso Há três anos atrás Eu tive um sonho Que era para me comprar um violão E sair recolhendo as assinaturas Dos artistas Que viessem para cá Para Fortaleza Ah, então Eu Aí eu Tá certa Aí fui Ganhei de presente o violão Que foi esse violão Ganhei de presente Mas você ganhou O violão de presente Quando você Aí eu tive o sonho Com uma semana Eu ganhei de presente o violão Mas ganhou por acaso? Foi por acaso Não, eu ganhei de presente mesmo Ou você saiu contando Que serve esse sonho? Não, não Não contei para ninguém Não, só contei Só para minha mãe mesmo Só para a mãe Então Ganhei de presente Aí eu fui O primeiro show Primeiro show Quer dizer que foi coincidência Você ganhar o violão Na semana seguinte do sonho Isso Foi uma coincidência Correto Você não tinha falado Para aquelas pessoas Não, só para minha mãe mesmo Aquela pessoa que lhe deu o violão Por que foi que ela Não, não Eu também não liguei Não liguei através do sonho Porque eu tive Ah, no momento você nem ligou Não, não liguei Depois que eu fui Aí eu fui Ganhei de presente o violão E comecei a tocar Aí eu fui Aquela Meu Deus Eu tenho que fazer O que o sonho Me mandou fazer Então eu fui Um mês depois Um mês depois Eu fui no show Aqui em Pacatuba Foi Do Zé Cantor Bem recebida A dele foi a primeira Já deve estar encoberta Pelas outras Não, mas a dele está bem aqui Bem aqui Aqui, Zé Cantor Está aqui Ah, tá Um beijo Zé Cantor Isso Então Aí ele comprou a ideia Foi Ele comprou a ideia Então depois A segunda assinatura Foi do Wesley Safadão Já foi a segunda Você conseguiu com o Wesley Foi com o Wesley Aí a terceira Foi do Massa Felipe Aí foi adiante Aí as portas Foi só se abrindo Para o violão E eu sou a condutora E eu sou a condutora do violão Vou até o show E Onde tem um show Onde tem um artista Onde tem um show A violão de ouro está em casa Toma o banho Você arruma E vai Pega o violãozinho Penetra até Onde que já alcantou Lá Sobe no palco Aí para o camarim Como é que é isso Aí eu chego No evento Pessa autoridade Um produtor Me apresento Quem sou eu Aí ele vai Aguarde aqui Que eu vou até o artista Para ver se ele recebe Ele O artista sempre me recebe Por causa dos outros Dos outros artistas Que já assinaram Fizeram Um trabalho Que hoje Pois é Mas assim São 500 assinaturas Em 3 anos A média de quantos shows Você faz por mês Eu ia de terça Domingo Só que Eu moro para Catuba Eu ia para Fortaleza Terça a domingo Toda noite Toda noite Você ia para um show diferente Isso Aí nesses 3 anos Fui muito humilhada Passei fome Não tinha dia da passagem Sempre estava por trás Sempre minha mãe Me apoiando E minha mãe sempre assim Minha filha não vai não Não vai dar certo E eu sempre Insistindo Persistindo E hoje estou aqui Com o violão Com 500 assinaturas E os padrinhos dele É Wesley Zé Cantor E Xande Avião Que focaram mesmo Focaram no meu projeto Até porque Até Deus Até hoje Nem Deus agradou todo mundo Quem será eu Quem será você Então Hoje estou aqui Hoje estou feliz mesmo Porque eu consegui Uma etapa Que ninguém É um projeto Que nunca ninguém existiu No mundo Até o amado Batista Falou né Ele veio fazer um show Aqui em Fortaleza E falou assim Nádia Eu gostei do seu projeto Aí ele foi e assinou Aí o que você precisar Eu estou à sua disposição Mas nunca pedi nada Nenhum artista nenhum Graças a Deus Só o autógrafo Só a assinatura mesmo No violão No violão Tem que ser no violão Rapaz Esses grandes artistas Hoje que estão no sucesso Todos eles Que hoje estão no sucesso Mesmo assim Então O artista faz O registro no violão Ele faz um pedido né Eles fazem um pedido No violão Aí É ele com o pedido dele Com Deus né E não é comigo Então a maioria do sucesso Hoje Deve por causa do violão Quer dizer Isso tem um Um propósito Também pra ti Isso Isso Hoje eu tenho né Então Então Como eu já tenho 500 assinaturas no violão Eu vou querer Leiloar o violão E doar uma parte Pro Instituto do Câncer Pro Pertepando Aqui de Fortaleza A outra parte Eu vou dar pra minha mãe É isso Aquela que Que me apoiou até hoje Me patrocinou até hoje Isso Patrocinou Muitas vezes as passagens E pro show Pra entrar no show Você tem que pagar também ingresso Não Eu nunca Eu nunca paguei ingresso Eu nunca Como é que você consegue Você sempre conseguiu entrar Eu sempre consegui Por causa do produtor Do artista Que eu chego Me identifico Eu aguardo Espero o tempo Às vezes dar certo Às vezes não Às vezes eu voltava pra casa Sem conseguir Entrar no show No show Aí hoje não Eu sou bem recebida mesmo Com até Tem umas As empresas aqui em Fortaleza Que me conhecem Conhecem uma história Que é a WS Sete Tons Evento A3 Fá Produções Primeiro evento DCA Produções Todas as empresas Me conhecem Conhecem Quem é realmente A Nádia Conhece a história Quem é a mulher Do violão de ouro Por isso que eles me recebem E não Assim Não empata mais Eles não empatam A Nádia É engraçado Recursos para a campanha Política do amigo Fortaleza O ICC Seja aqui para a minha Lá através Através de um violão de ouro Através de um violão de ouro Mas através de uma equipe Nossa de trabalho Nós arrecadamos aí Nesse final de ano Alimentos lá para uma casa Casa Vida Que é uma instituição Também que é Essa instituição Ela é mantida Dentro do Instituto do Câncer Ali ao lado Alexo Para Mantida pelo próprio Instituto do Câncer Para Dar Dar O respaldo Assim De 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 hospedagem E Segurança Para aquelas pessoas Que vêm fazer tratamento do câncer Aqui Inclusive com os seus acompanhantes Que é a Casa Vida Então o Instituto do Câncer O presidente É o nosso grande amigo Esteve aqui com a gente No nosso programa também O ex-governador E-senador Lúcio Alcântara Que é o presidente Do Instituto do Câncer O diretor-geral Lá É o doutor Sérgio Juazaba Já estou dando as dicas Aí você já vai com todos os nomes É bom que você vá conhecer Eu tenho um conhecimento Hoje eu tenho um conhecimento Agora no Réveillon Agora Eu fui para o Réveillon Aqui no Aterro E eu estava com Matheus Cauã Matheus Cauã me conhece Gente boa Humilde E eu estava com Nosso governador E nosso prefeito Eles me conhecem Mesmo Tenho um contato deles Eu posso até eles Mas eu nunca pedi nada A ninguém Eles me recebem super bem Quem a violão de olho Está aí fora Aguardando Manda ela entrar De boa Assim Graças a Deus Sou muito Eu sou uma pessoa feliz Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa humilde O povo procura mim Para realizar um sonho De poder É um compositor Um artista De poder ser lançado Aqui nessa cidade Fortaleza Tem muitas crianças Pessoas que tem talento Que não tem A capacidade de chegar Até o artista Ou uma empresa Então vem até a mim Aí eu vejo Quando tem talento Eu vou e dou Aquela focinha E quem foi que deixou você Entrar aqui No programa do Aurílio Deixou Quem foi convidar Não foi ele Fiquei muito feliz Mesmo assim Porque Rapaz Eu sofri tanto Sofri tanto Tanto mesmo Humilhado assim Que você não tem noção Meu Deus Você não tem noção Ai senhor Meu pai Mas que tipo de humilhação? É Da questão da roupa Não tem indicação De ninguém lá dentro Para colocar Dentro do evento Dentro do camarim Para chegar até o artista Então Eu insisti Persistir assim Que Ai meu Deus Chega Coisa ruim em mim Mas um obstáculo Assim daquilo Isso Não é questão Não é questão Eu quero que você me fale Um obstáculo Que ele marcou Ah sim Foi Foi Wesley Safadão Wesley Wesley Safadão Dona B Um beijo para a senhora Dona B A senhora sabe Que eu gosto muito da senhora Então Eu fui num show Garota VIP Fortaleza Ai foi eu Meu produtor Eu tenho um produtor Que o nome dele é José Maria Não está mais comigo Certo No caso Quem não quis mesmo Ah então Eu aguardei Wesley chegar Para chegar até o Wesley Wesley Assinar meu violão Então eu aguardei o tempo certo José Maria Aguarda aí O tempo certo Aí lá vem o produtor dele Que é o Diogo Diogo Gente boa demais Então eu aguardei Quatro horas em pé Quatro horas em pé Na chuva E o violão Debaixo do carro Eu coloquei o violão Com a capa Debaixo do carracinho Para não molhar Para não molhar O violão E fome Seite E eu Ele A Nádia Eu te dou 15 minutos Para a gente ir embora Então rapaz Aguarda que vai dar certo Faltava 5 minutos Para os 15 minutos Que ele falou Aí lá vem o Diogo Aí lá vem o Diogo Oi Nádia Tudo bem? Eu disse Não Eu sou aqui a moça Que acompanha muito Zé Cantor Que convive muito com ele Aí ele Vem aqui Ele foi e colocou a pulseira Colocou a minha e a dele Aí a gente foi até o camarim Wesley Ferro e Resisto E o Wesley já me conhecia O Wesley já me conhecia Você já tinha fama Eu já tinha Hoje eu sou um artista Eu sou um artista humilde Não tenho dinheiro Mas eu tenho um respaldo Muito grande As amizades Que eu fiz um ciclo de amizade Nesses 3 anos Um dos melhores empresários Que existe aqui em Fortaleza Aí o Wesley falou o que? Quando você chegou Já te conhecia Tudo bem? A mulher do violão Mas você vai contar isso aí Depois do intervalo Ok? Opa, tá certo Ok, Renádia Ok Arquivo musical Eu caminhei sozinho Pela rua A lei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Aprendeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia ou plaga Me abertou Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Sorteio SBC Você não pode perder Já pensou em ganhar uma TV 42 polegadas novinha? Agora com a SBC ficou mais fácil Exclusivo para clientes SBC Você precisa apenas estar com as parcelas do seu plano em dia Que já estará participando O sorteio será realizado dia 31 de março às 21h30 No programa do Auri Na TV Metrópole Canal 16 SBC e você Unidos para sempre Há mais de 20 anos no mercado O plano de assistência familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você Unidos para sempre Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu turbi na praça Peço chão nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela É isso aí pessoal De volta aqui com a Nádia A mulher do violão de ouro 500 assinaturas de artista Falta, eu acho, não sei se falta Não sei se você já tem aí A Nádia A assinatura do Valnei Salles Valnei Salles, um cantor As 501 assinaturas vai ser a sua, Valnei E o de Dizão O de Dizão é 45 anos de mercado Que eu era mais conhecido 45 ou 49? 49, 45 De profissão Só aí, no mundo artístico também Tem microfone? Não, aí tem Mas não funciona Funciona Quanto tempo de Dizão? 45, mas me fala aí um pouquinho dos artistas aí Ela falou já de... Dos anos 78 até 90 Todo mundo que passou e fez sucesso em Fortaleza Passou pela minha mão, no ProAugue Eita, massa Zé Orlando pra cima Beto Barbosa e outros mais Ah, Beto Barbosa, meu amigo Pois é, é a assinatura boa aí, viu? Beto Barbosa Assinatura de Dizão vale aí, viu? 45, vai pegar fogo aí Você vai ver a assinatura Pois é Então Aí você pretende ir até quando aí Cuidando essa assinatura No momento eu estou aqui em Fortaleza, né? Vou aqui Quero passar em todos os programas de televisão E programas da rádio Aqui em Fortaleza Pra mim ir pra fora Quero ir pra São Paulo E pro Rio de Janeiro Poder contar a minha história lá também Tudo isso antes de Leiluão Isso É, porque tem que ir pro programa Tem que levar o violão pro povo ver, né? Exatamente Pra depois O Brasil todo saber da história O povo brasileiro E você já tem em mente aí Quem é Alguém que vai lhe produzir Pra produzir esse grande evento aí Do Leilão? Do Leilão? É Vai ser um leiloeiro oficial Eu estou conversando com o Papai do Céu Primeiro porque ele vai indicar a pessoa certa Pra chegar até a mim Pra me orientar Pra ter o certo pra fazer, né? No momento eu não sei O que eu vou fazer O foco certo Mas o certo é Leiluar o violão E doar uma parte, né? Então pra isso Eu estou esperando a pessoa certa Pra mim E até a minha O único O único foco é isso, né? Como vai se dar Que você ainda não tem Você espera por inspiração divina Assim como foi a inspiração divina Segundo você Através de um sonho Que você idealizou Fazer esse projeto, né? A conclusão dele também Você aguarda Pelo Uma 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 revelação Uma empresa Um produtor Pra me orientar Como eu fazer Como eu Produzir Aquela estrutura toda É, tem esse leilureiro oficial, né? De repente você entra Numa estrutura dessa aí Isso Que já tem todos Os caminhos das pedras, né? Isso, correto Aí o O Zé Cantor Ele sempre me apoia Eu sempre estou com ele Na casa dele Sempre eu durmo na casa dele A esposa dele Gente boa Ana Lima Me apoia até hoje Gente maravilhosa mesmo E você E os nomes assim Os nomes Além do Além do Leslie Qual foi os mais famosos Que você considera assim Que é mais conhecido Tem 500 assinaturas Então tem as melhores, né? Então é Henrique Juliano Zé Neto Cristiano Maiana Maraíza Simone de Cimar As coleguinhas É As mais conhecidas, né? Os mais famosos aí E às vezes tem alguns aí Que parece que não põem só assinatura Ele põe uma pequena mensagem Nesse caso aqui Parece que é uma pequena mensagem Ah, Leonardo Bruno Marrone Vitor e Léo Todos A parte do sertanejo De Goiânia Mas você já viajou também Pra pegar Não, só aqui mesmo Você pega quando eles vêm pra cá É Agora você tá pretendendo viajar Pra divulgar Isso, isso Pra divulgar É Porque assim Eu comecei logo Foi por cima Eu não comecei por baixo Eu comecei logo Inclusive na televisão Você tá começando por cima, né? Que você tá começando aqui Ou você já foi em outros programas? Não, é porque Dos três anos Eu vim Ir pros programas de televisão Tentar contar a minha história E não Não me deram oportunidade, né? Mas também Eu não fiquei triste, né? Mas eu vou insistir Persistir Eu estou aqui Fui convidada E com certeza Esse programa aqui Tem audiência maravilhosa E Deus vai me dar Mais outra oportunidade Pra ir pra outros programas E sempre agradecendo Quer dizer que esse é o primeiro programa Que você tá fazendo Na televisão Apresentando o seu trabalho Você já fez algum? Já fiz vários também Aqui fiz vários, né? Mas eu quero ir pra São Paulo E pro Rio de Janeiro E poder contar pro povo de lá O povo carioca lá, né? Programa de nível nacional, né? Você mostra pro Brasil todo Isso, pro Brasil todo Mas aqui você tá mostrando pro mundo todo É lá Rio Nós estamos em tempo real na internet, né? É, sei Aqui, olha Você baixa aqui o aplicativo Da TV Metrópole Aqui no celular Aí você tá lá na Europa Lá nos Estados Unidos Na Ásia Tá lá na China Lá com E assiste Estão assistindo aqui Aqui é a programação Tempo real, né? Tempo real aqui, ó Massa Aí o meu Instagram oficial É Violão de Ouro Oficial E tá Até eu e o Simone de Simara Aí só tem Só sobre A história do violão É um vídeo com o artista E eu com o artista do lado, né? E sempre com o violão E como ele falou, né? É o Beto Barbosa, né? Isso? Ele conhece o rapaz aí Gente boa Maravilhoso mesmo, assim Que me apoia Todos os artistas que já assinaram Me apoiam mesmo, assim Que Nath, o que você precisar Eu Quer dizer que você tem um apoio De 500 artistas Isso, correto Mas você pretende Colher alguma assinatura mais? Eu vou pegar uma agora No dia 18 No Barrio Oeste Vai ter uma festa muito boa Quer mandar até um beijo Pra Sandra A dona do Barrio Pegar a calcinha preta As duas cantoras Os dois eu já tenho Falta só as duas delas Eu não tenho ainda Tem que caber aqui, né? Então tem 500 assinaturas Então vai ter 502 assinaturas, né? 502 Eu pensei que a 502 Essa aí é de hoje A do Valdei O Valdei era pra ser 501 aí Porque você cantou isso Não gostou do cantor? O Valdei É bom, é bom aí É pra cantar lá em casa também Ainda a questão do Wesley, né? Aí eu fui pro show do Wesley Cheguei no Camarim Me recebeu super bem Já conheci a história da violão Conversou comigo Assinou lá Feio o registro Feio o vídeo E apoia mesmo O Wesley é um cara humilde Gente boa Nasceu, se criou-se aqui Na Aracoiaba Que mora aqui em Fortaleza A empresa dele é aqui E é um cara que Que sempre me recebeu Na empresa dele Não só ele como o Atila, né? O Atila Mas você tem algum Assim, pretende Quando for fazer esse leilão Convidar todo esse pessoal Pra participar? Todos vão ficar sabendo Que eu vou colocar Na página oficial do Instagram, né? Então todos os artistas Vai Assinar o violão Só por causa Do que eu vou leiluar o violão Se não fosse Eles não assinavam não, entendeu? É um projeto Que eu Feito por mim Surgiu por mim Então Sempre na verdade Sempre Na verdade Acima de tudo Pois é A Nádia Moro com minha mãe Moro com meu pai Sou de Pacatuba Quer dizer que Assim, as suas atividades Você precisa de recursos Até porque você está sempre andando Vendo viajando Agora pretende viajar Como é? Pois é Você tem alguma atividade? Assim, no momento É assim, no momento Eu estava até Querendo entrar em contato com o Atila Que é o filho da dona Bill Irmão do Wesley Pra mim Ter uma conversa com ele particular Sobre que eu gosto muito Da parte da produção Palco, iluminação LED Essas coisas Eu sou muito focada disso Eu gosto muito E eu queria que ele me desse Uma oportunidade De poder Trabalhar nessa área Eu acredito sim Porque Já tentei Conversar com o Atila Mais ou menos Umas 30 vezes E nunca ninguém me recebeu Na empresa dele Certo? Mas eu acho assim Que tudo é o tempo do senhor Mas ele vai me receber Porque eu acredito nisso Mas esses 3 anos aí De atividade sua Quem é que patrocina? Sempre no dinheiro Do ônibus Únibus E de volta E do lanche A minha mãe Aí até o Zé Cantor Sempre me dava uns 100 reais Uns 50 Sempre vai ter ali um Uber Que hoje tem um Uber e tal E 99 Pop Aí ele sempre O Zé Cantor também O Zé Cantor O Zé Cantor é uma benção de Deus Gosta muito de mim De mais assim Que você não tem noção Certo Ele foi quem Deu assim Um pontapé Inicial aí pra você Quando eu tô na casa dele Almoçando com ele A gente conversa muito A Maria é muito demais A presença dele Você não tem noção O cara é humilde mesmo Assim Ajuda as pessoas Ele conta a história dele pra mim A história do Zé Cantor Manda um abraço pra ele aí Zé Um beijo pra você Zé O Zé de Morada Nova Chegou na Morada Nova Com 2 anos A mãe dele Dona Zilma Conversa bastante comigo Quando tô com ela na casa dele E é isso Eu sou essa pessoa simples E o povo Se quiser alguma coisa Tem um sonho Tem um sonho Realizar alguma coisa O pessoal sempre procura a mim Pra chegar até o artista Quem for pra empresa A empresa nunca vai receber A empresa não recebe ninguém Recebe sempre os compositores Pra levar a música pros artistas Às vezes nem recebe Na recepção mesmo Eles vão embora Eles vão chamar o Zé Cantor Pra trazer o nosso programa Né praça Chamar ele aí É Chame o Zé Cantor Que o Zé Cantor vem Vem então Na hora Na hora ele vem Com certeza A Dádia Me fala assim Algum momento Você passou por um obstáculo Nessa tua jornada De fazer Essa campanha Rapaz Sim, sim Que você Pensou em desistir Uma vez Que a minha mãe Deu 10 reais Pro ônibus Então Pra volta Os 10 reais Pra volta Rapaz Eu peguei os 10 reais E fui berendar Como é que Volto pra casa Aí eu fiquei na parada Sem o dinheiro Da passagem E ia pegar o ônibus Sem dinheiro Então chegou um rapaz E falou assim Ele pediu uma informação Eu dei uma informação Certa, correta Ele foi Ele tinha ido E voltou E me deu 20 reais Eu fui subindo um Ele pagou pela informação Que você deu? Foi 20 reais Rapaz Mas você não Na conversa Você só deu a informação Só a informação certa Correta Com as bandas Que estavam no Arena Castelão Mas você não falou nada Que você estava nessa situação Não, não Não, não Falei não Eu falei Deu a informação certa Correta pro rapaz Ele foi Ele saiu Depois ele retornou Tá aí uns 20 reais Pra você ir pra casa Tá na parada do ônibus Imaginou que eu ia pra casa Mas ele não sabia Que você estava ali Sem dinheiro do ônibus Eu não sabia Não, não sabia não Então A história é meio assim Mas eu Rapaz É uma história De três anos De muita humilhação Não por parte dos artistas É por parte da produção Dos artistas Viu, praça? É a produção A produção A produção é quem leva a culpa toda É a produção É a produção É É rapaz É a assessor de política É a assessor de política Tem até umas fotos aqui Eu bati com o Zé O Zé até autografou aqui Pro senhor Ele assinou aqui Olha aqui A Nádia com o Zé cantou É isso Correto Pois é Quero mandar um beijo Pra minha mãe Meu pai Eles assistem muito Você Mas me diga Você já tem assim Não vou dizer uma data épica Não Porque eu tenho que passar Todos os programas daqui De Fortaleza Pra mim pra fora Eu tenho que ir pra fora Aí depois que você Vai pra fora Aí sim O negócio vai andar Aí que você vai pensar E marcar uma época Que parecia a reza Aí do leilão Isso Correto Quer dizer que você ainda Você toma chá? Não Tomo não Se fosse refrigerante Não é meu filho? Era bom Ô programa abençoado de Deus É uma benção É muito prazer Quando trazer essas jovens Tem que trazer refrigerante Chá é pra velho Não Toma chá não Chá é pra velho Pois é Aí Você tem a sua ideia De quanto Você Vai arrecadar Nesse trabalho Nesse projeto É assim né Eu acho assim Como ele é o único pioneiro Que tem quinta Assinatura Eu acho que Uma base Assim Estourando Acho que uns 250 mil reais Você acha que vai arrecadar Tudo isso aí? É tudo isso Mas vai ter um lance mínimo? Vai começar de nada? 100 mil 100 mil Vai começar por 100 mil É porque não existiu Só tem ele né Agora pra ser ele É registrado no cartório Eu resisti no cartório Tem um registro no cartório Nele Caso se a assinatura apagar Está no cartório Então tem que convidar Essa turma mesmo aí É do Wesley pra cima Do Wesley pra cima É verdade Vai arrematar o violão Por 250 mil Mínimo né Que você acha? Mínimo Você acha que pode chegar lá Não O mínimo O lance mínimo né Mas você acha que deve arrecadar Em torno de 250 250 mil 250 mil é Mas nesse Brasil Tem muita gente rica Começando lá com o governo Agora eu entendi Porque você quer ir Para todas as televisões Eu queria chamar a atenção Dos ricos né É isso Hoje está bom querida Muito bom estar com você aqui Excelente Excelente É o chá né Ele quer que a gente tome chá Esse negócio aqui né Senuto Machado Larracaneca Querida Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço pelo carinho Fiquei muito feliz Por você também O seu programa novo aqui né Deus dê Muitos anos de vida pra você Sua família A gente está comemorando Já um ano aqui Do programa né Toda noite Segunda a sexta Aqui na TV Tem que trazer Zé Cantor aqui viu Tem que trazer Zé Cantor aqui Outra coisa é um ano São cinco programas por semana Ou seja um por dia né Todos os programas Um ano Nunca repetiu a entrevista Graças a Deus Isso aí Essa coisa que a gente atribui aí né A audiência total né O povo de Fortaleza né O povo de Fortaleza e região metropolitana de Fortaleza Estou praceando ali que fez essa grande facenha aí de trazer mais de 300 convidados sem nunca repetir nenhum Eita Uma benção Não chegou 500 não a gente só vai repetir quando chegar aos 500 né Obrigado querido Sucesso pra você sempre Tchau tchau Arquivo musical Contatos para show 87448874 Fala com o Didizão É isso aí pessoal Eu agradeço todo o coração Mente e força O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Abençoe sempre Cada vez mais Sua vida Seja feliz Durma bem E esteja sempre com a gente Aqui toda noite Na TV Metrópole Canal 16 Sua alegria Pra cima De bem com a vida Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia não te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Sabe o que eu odeio A vida vai passando e tudo é tão igual E o pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que brilha é o pão de cada dia Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias